As vendas da nova safra do milho norte-americano também seguem aquecidas como as da soja. No caso do milho, na semana encerrada no dia 5 de outubro, o volume total chegou a mais de 1,5 milhão de toneladas, ficando quase o dobro do que o país vendeu na semana anterior. De acordo com um relatório divulgado nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura do país, a semana encerrada no dia 5 vendeu 1,593,152 toneladas de milho, referente à temporada 17-18. O total negociado da safra até agora passa de 13,688,000 toneladas. Estados Unidos, portanto, seguem com vendas aquecidas do cereal deste novo ciclo.